Oh, marido! Ele some, na hora de ajudar ele some! Bora, vamos pegar essa sacola aqui! Bora, bora, botar essa sacola no ponto que o carro já está vindo para buscar ida! O homem some, rapaz! Bora, bora, pega esse bolo aqui, bora, pega o teu catubi também, vai que o carro já está vindo! Bora, 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 pega as tuas coisas aqui, moleque! Vai, oh, marido! O que é, marido? Ajuda aqui, ela aqui, leva os carros no ponto que o carro já está vindo! Oh, cunhado, me ajuda aqui, cunhado, que o carro já está vindo! Eu também quando vem aqui na roça, só quero levar a roça nas costas, né? Vai, o carro vai estar vindo! A roça nas costas aqui é sua, para você defender a roça dos outros é sua? Que nada, é sua! Você tem que levar mesmo! O homem só pega a sacola, não sei que você quer defender homem, sei que quando ele pica essas sacolas de mão para cima da sua cara, você quer? Você coloca no ponto! Bota ela no ponto ali, o carro já está vindo ali, oh! Bota ela no ponto ali, oh! Senão o carro vem aí e já foi, oh! Fica com as coisas aí, oh! Se respeite, rapaz, se respeite! Quando é a minha família que vem aqui, você quer tratar com piada! Quando é a sua, eu ajudo sua família de tudo! Ah, ah, leva mesmo aqui, oh! Bota no ponto aqui, deixa ela levar as coisas dela, quase nada dela, oh! Deixa ela levar, bota aí! E espera o carro chegar para você botar no carro, viu? Calma, calma! Vamos fazer um café para ela beber! Tchau irmã! Até a próxima, viu? Tchau irmã! Oh, tu vem de novo, viu? Viu! Tchau sebrinha! Tchau! Oh, até amanhã tu vem de novo, viu? Vou na rua amanhã, vou cedo, porque oh! A casa já está construindo lá na rua. E aí a gente já mora na rua. E aí a gente já mora na rua. E aí a gente já mora na rua. Ei meu nego, a gente já mora na rua agora. Viu, maimão? Fica aí para botar as coisas no carro, viu? Mas tu não quer levar a roupa, não? Você não leva da sua conta se eu levar a roupa? É da sua conta? Toma, toma! Você quer levar a roupa no carro da sua conta? Uma das suas cachaças que você quer beber. Hoje eu estou com a calcinha virada hoje. Cadê que ela veio e trouxe uma pingazinha para mim? Ei, meu Deus, a cumbi chegou! Ei, espera aí! Dá para beber um café! Manda o motorista esperar! Ele não é doido de esperar! Cadê o copo? Manda ele esperar, esperar! Oh, meu Deus! Olha o copo e o café! Dá-te beber um pouquinho de café, irmão! Ele é doido! Eu quero essa cumbi dele agora! Manda ele esperar! Dá-te beber um pouquinho de café! Dá-te beber um café! Bora, meu lindo! Manda ele esperar da cumbi! Manda esperar! Ah, filma, ele vai ver meu pai! Espera! Manda ele esperar aí! Dá-te beber um café, moleque! Hã? Espera, espera! Bota-te beber um café! Bebe aqui! Oxe, bora! Bota-te beber um café! Oxe, a mulher rapteu de beber um café! Bora, 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 bora! Bora comigo assim! Bota-te da cumbi! Bota-te da cumbi! Cata-se limão aí, Jamie! Cata-se limão aí, Jamie! Cata-se limão aí, preta! Bora, bora! Bota aí as gordinhas! Abre ali! Oxe! Cate-se, irmão! Bota tudo aí! Chegou o limão, Jamie! Dá para subir aí? Bebe um café, moleque! Bebe! Dá para subir para beber! Bebeu não, filha! Vai, filha, com Deus, viu? Ó, quando chega lá avisa, viu? Tchau, Saminho! Cuida bem aí, viu? Quando chega lá avisa, viu? Tchau! 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 Ó! Ó! Ó, vou encontrar uma coisa aqui! Ainda bem que já foi embora, viu? Come demais, Almerinho! Não, não! Tem irmã dentro de casa nessa época é prejuízo! A gente não está dando conta! A gente não tem como, mano! E sustentar eu e tu! Tu viu o teu saco que a mulher levou? Levou tudo! Aí já tem a filha! Já tem outro filho! Já tem... Não, não dá para mim não! Tem que ir embora! Eu estou atrás! Ele é moleque comer um quilo de feijão em um dia! O feijão acabou que a gente botou no fogo! Não dá para mim não! Vai embora! Vai com Deus! Irmão, ó! Cada um na sua casa! Cada um na sua casa! Esse negócio de irmão dentro da minha casa não é comigo não! Quem quiser que diga você é ruim! Quem quiser que diga você é ruim! Bota para onde? Bota para onde? Bota para onde aqui? Bota para onde? Aqui dentro de casa mesmo! Quem chama é você! Eu já falei para você! É você sim! Já falei para quando eu chegar aqui você não dá ousadia! Você fica tratando bem, botando comida na merda! Quando é em mim você não bota comida na mesa! Quando é para mim você não bota comida na mesa! Você tem que tomar é gaia! Tu que vai lavar! Você tem que tomar é chifre! Você tem que tomar é chifre! Tu que vai lavar aqui, ó! Vai! Está na minha frente! Está ligado no jato! Estou mestrado! Estou doido! Vem aí que estou trocando absorvente! Amerindo! Ô! O meu homem some! Oi! Chegou bem, fia? Ô! Cozado! Linda já está na rua! Ô! A casa está vazia sem tu! Tu volta quando ainda? Desculpa! Ô! Tu é a irmã que eu mais amo! Que mais anda na minha casa! Não demora vir não! Viu? Ó! O marido disse que a casa já está vazia! Tu foi embora! Volta logo! Ah! E as coisinhas, irmã? Gostou? Já com o ziojiló? Gostou desse ziojiló? Gostou desse ziojiló? Ah! Bola aí! Você faz um purê, viu? Ah! Ô irmã, não estou muito bem não! Mestruada! Agoniada! Tu sabe? Mestruada agoniada! Amanhã eu vou na rua, irmão, passo na tua casa! Viu? Tá! Se cuida, irmã! Já estou com saudade! Vinho, vinho, vinho! Não demora vir aqui não, viu? Tá! Tchau! Saudade! Saudade! Coisa nenhuma, rapaz! A mulher chega aqui, carrega tudo, come igual um bicho! Acaba com uma feira! Em dois dias eu estou com saudade! Tu fica por lá mesmo! Aqui na minha casa, não quero que tu venha mais nunca! E assim, tu se engarra aí, ó mesmo, que eu vou fumar! Sol de raiva! A mulher do gol, dizendo agora que vem... Vem pra cá! Deixa ela vir! Deixa ela vir aqui em casa! Eu não quero mais ela! Para! Entre a maior semente! Vira bicho e engole a gente! Ah! Não! 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 N Hans! Há! P 자신ição, alguns é amigos foi tão bom a gente, não quer ir! E aí, tá lá onde? Já veio no sono, acordei, foi agora. Esqueci até de arrancar os aricu. Olha, a carne da gente agora é banana. A sua irmã veio comer tudo, só vem aqui para comer. Deixar os aricu já arrancados, porque amanhã eu vou cedo para a rua, né? Tu vai para a rua amanhã amanhã? Vou cedo, vou cedo. Homem eu tenho que ir ver o negócio da casa. O pessoal já está dando início na casa, a gente vê como a superdeira está trabalhando, ver as coisas que entregou, vou ficar no feste, senão a gente não muda dessa roça nunca. Não é para a senhora demorar não, igual da outra vez. Bom, eu demoro tanto que for preciso, mas eu não vou para a rua e voltar mesmo da hora sem resolver as coisas. Se tu não quiser que eu demoro, já te disse, tu compra um helicóptero. Não falei nada para a senhora. Vai lançar o jogo não? Conferir o jogo, já saiu para me levar logo para conferir. Outro no frente. Rapaz. Essa semana eu vim dizer que Zé ganhou no bicho. Bicho de 10 mil. Se não for mentira, que aquele povo mente, não sei se rouba. Mentira, para quem não ganhou nada. Pô, Amerindo, vai em casa levando essas bananas, bota água de café no fogo, para quando eu ir já coar o café, para mim tomar um banho, descansar e dormir, porque amanhã eu preciso acordar cedo. Então já fui, né? Pô, velho. Amanhã eu vou cedo para ruim, então tu já deixa as coisas preparadas, viu? Uhum. O negócio do jogo, passar na casa de Marinalva, talvez se ela vai ajudar na mudança. Põe lá em cima da tábua, ó. Não é só para mim tomar um banho. Esqueceu a escova lá, não foi? Esqueceu a escova lá, foi? Foi. Ah, vem a malaria. Tira a bota, velho. de Vambu. Tira a bota, velho. Tira a bota, velho. Tira a bota, velho, Passa aqui em sabão das minhas costas aqui, ó, Amerindo. As costas estão todas lapiadas, o Me Dormato, pega aí pega aqui vai assistir a novela hoje na carne Maria vou pega lá oi menino oi quando tu subir tu leva a água filho da gota leva um balde de água viu 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 a Vamos lá. Vamos lá.